Fala pessoal, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Eu também estou bem por aqui e eu ando um pouquinho sumido do canal esses últimos dias, né? Não tenho postado vídeos, inclusive estou devendo vídeo lá da OBR ainda, da Olimpíada Brasileira de Robótica. Quem não assistiu ainda o vídeo da Olimpíada Brasileira de Robótica, dá uma olhada aí, que ficou bastante legal. Deu um trabalhinho para fazer, mas você sabe como é, né? A gente faz o que é possível aqui para divulgar a robótica aqui no Brasil. Bom, tem um motivo para eu estar um pouco ausente aqui do canal nesses últimos dias e é um excelente motivo. Então fica aí que daqui a pouco você vai saber o que é. Primeiro eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a robótica e falar um pouquinho do que chamam das áreas da robótica, tá? Antes de tudo, a robótica educacional é diferente de quando a gente fala apenas robótica, tá? Por comodismo a gente fala apenas robótica. Mas o que estamos fazendo aqui, principalmente no canal, é robótica educacional, é a área onde eu estou atuando. A robótica ela abrange várias áreas, vários tipos de estudos, aprendizado de máquina, muita coisa que envolve software e hardware também. A robótica educacional utiliza a robótica como ferramenta de ensino. E aí a gente alia isso, a tecnologia, as matérias interdisciplinares, como por exemplo as comuns que a gente tem nas escolas, português, matemática, ciência. Tudo isso dá para a gente enquadrar ali e ensinar através da robótica educacional. Aqui está a robótica, aqui está a pedagogia, parte delas se juntam e a gente tem a robótica educacional. E dentro da robótica educacional a gente tem programação, eletrônica, mecânica, temos design, algumas outras pequenas arezinhas, mas esses quatro são os principais. É como se a gente tivesse uma caixa muito grande e dentro dessa caixa muito grande a gente tem uma caixa grande e dentro dessa caixa grande a gente tem uma caixa e dentro dessa caixa a gente tem várias caixas pequenas. Então nessas caixas pequenas temos a programação, a mecânica, a eletrônica, o design e também temos outras pequenininhas. E a gente tem por exemplo na mecânica, a gente estuda a parte mecânica no geral, a construção do robô, os tipos de peças que a gente vai utilizar, os kits que vamos utilizar. Os kits mais comuns, Lego, EV3, LXT, temos os kits Arduino, temos várias outras plataformas baseadas no Arduino, temos Little Beats, vários outros kits de robótica. Inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre esses kits de robótica, certo? E aí a gente passa dessa parte de mecânica, temos também a parte de eletrônica, onde nós vamos fazer a coisa funcionar através da energia. Onde a gente vai, por exemplo, acender LEDs, colocar sensores para que eles percebam o mundo onde o robô está, tenham aquelas respostas, na verdade a leitura do ambiente e emita também uma resposta através dos seus atuadores ou, por exemplo, LEDs, coisas do tipo, display, LCD e afins. Bom, e a gente tem também, depois da mecânica e da eletrônica, temos a programação. Não estou falando aqui na sequência, tá? E aí na programação a gente deixa o nosso robô mais inteligente, né? A gente pega aí essa parte da mecânica, que já tem os motores lá na eletrônica, onde a gente colocou, tem o controlador, a gente vai manipular tudo isso para fazer a coisa funcionar. Para que o robô consiga pensar, reconhecer coisas, por exemplo, fazer as suas ações. E para que tudo isso esteja bem encaixado, que funcione direitinho, a gente precisa antes ter prototipado. Isso é mais uma palavrinha da robótica, onde a gente fala bastante coisa sobre isso. E aliado a essa prototipagem, nós temos a quarta área que a gente falou aqui, mecânica, eletrônica, programação. A quarta é o design. E aí no design a gente precisa entender como seria o nosso robô antes mesmo de fazê-lo. Qual seria o tipo de mecânica necessária, se seria com base fixa ou com base móvel. Se for com base móvel, a gente vai utilizar esteiras ou rodas. Tudo isso a gente precisa pensar. E aí vem também a questão raciocínio lógico, pensamento lógico. Bom, isso aí já é outra história também. E de fato, o design é também muito importante nessa parte da robótica. Robótica educacional também. Tanto lá na robótica grandona, quanto aqui embaixo a robótica educacional. E para fazer esse design, o que a gente utiliza? Muitas vezes papel, lápis, para a gente rabiscar mesmo, fazer ali o sketch, o rabisco do nosso robô, do nosso protótipo, seja lá o que for. Depois disso, a gente costuma passar para o mundo digital. A gente ou digitaliza aquilo que a gente fez, ou vai lá vetorizando uma modelagem 3D, alguma coisa desse tipo. E muitas vezes a modelagem 3D não serve apenas para ser impressa lá na impressora 3D. Essa modelagem também serve para a gente fazer o corte a laser, para a gente observar como está a estrutura e fazer possíveis alterações. E por aí vai, né? De fato, é bom que a gente aprenda a modelagem 3D. Tanto crianças quanto adultos é uma nova área que está surgindo aí. Na verdade, não é tão nova assim, né? A impressora 3D já deve ter aí seus mais de 30 anos e hoje está se popularizando cada vez mais nas nossas casas. Daqui a pouco eu estarei com uma. Pois é, ainda não tenho, mas gostaria muito de ter uma impressora aqui. Trabalho com impressora 3D lá na Escola de Programação Robótica. E como vocês devem saber, eu já fui professor de robótica. Hoje eu fico mais na área de desenvolvimento de projetos, EAD, por exemplo. E isso é uma coisa que eu estou trazendo para cá. Para as pessoas que estão fora da Escola de Programação Robótica, para que possa atingir também vários locais. A gente tem uma EAD, depois eu posso falar mais. Já falei, inclusive, aqui em outros canais. Essa EAD é lá da Escola de Programação Robótica. E paralelo a isso, aqui em casa, inclusive nesse final de semana, hoje é o domingo, acabei de falar para vocês que já deve ser umas 11h37. E passei o final de semana todo trabalhando na finalização desse curso que eu estou fazendo. É um curso de modelagem 3D, uma modelagem fácil. Não é nada de extraordinário, assim, de difícil. É uma coisa que criança pode começar a fazer e deve. E é uma coisa que jovens e adultos também deveriam fazer, algo muito interessante. Em breve eu darei mais informações. Esse curso vai ter um preço bem acessível e principalmente para quem chegar no início do lançamento. Vai ter um super desconto aí que vai durar pouco tempo. Então, fica atento aí, hein? Será o primeiro de alguns cursos que eu quero lançar por aqui. E isso a gente fala mais depois, num próximo vídeo. Porque, meu amigo, aqui em Natal, só de você pensar, já fica com calor. Imagina falando assim como eu estou e com as coisas desligadas aqui para refrigerar o quarto. Então, até mais, hein? Fica ligado aí que daqui a pouco tem mais notícias sobre esse curso. Fica ligado aí que daqui a pouco tem mais notícias.